Nick Walker e Blessing Abu Dhabi. Será que esse confronto nunca vai acontecer? É apenas hype nas redes sociais? Big Remy e Hart Chopin finalmente voltaram aos seus países e foram muito bem recebidos. Quais serão os próximos passos desses atletas do Oriente Médio? E óbvio, né? Arnold Classic já está aí batendo a porta. Oito semanas, quem vai participar e quem não vai. Então fica aqui com a gente. Garanta sua curtida e sua inscrição. Black School News by Aretha Luz em mais um episódio primeiro de 2023 pra vocês. E mais um Olimpia finalizou 2022 e muita coisa ainda ficou obscura, né? Nós não tivemos o embate entre Nick Walker e Blessing Abu Dhabi. Infelizmente, todos os atletas estavam ali na press conference e Blessing foi um dos convocados, né? Falou muita besteira. Fez aquele show que todo americano gosta, né? Mas ao mesmo tempo não entregou. Realmente não trouxe o que a boca falou, né? O que ele provocou os demais atletas. Então ele estava ali realmente apenas pro entretenimento. Porque na hora do show ele não se apresentou como deveria. O único show realmente que Blessing esteve realmente no seu melhor foi durante o New York Pro. E nunca mais vimos essa alta performance do atleta. Nick Walker, como vocês sabem, ficou logo no primeiro call out, no primeiro confronto. Conquistou o terceiro lugar. E Blessing estava completamente fora do shape. Sem condicionamento nenhum. E isso a gente já havia visto e até analisei aqui com vocês. Que um mês antes, quando ele estava no NPC online, né? Lá no Headquarters junto com o Jim Manion e tudo mais. Ele apresentou o seu físico e já estava sem condicionamento. Um mês antes do show já é pra tal shape na pegada. Pra chegar no palco, na sua melhor performance. Então tivemos aí Nick Walker em terceiro e Blessing Audibo em último, né? Porque depois de décimo sexto a gente não conta mais com todos os demais atletas. Então acredito que, infelizmente nos palcos, a gente nunca vai ser capaz de assistir esse embate entre os dois atletas. Os dois vão ficar somente no boca a boca, nas redes sociais. Temporada 2022 finalizou com a Olímpia, mas a gente já está ansioso pela temporada 2023. Arnold Classic Ohio está apenas há oito semanas e os atletas já estão cogitando quem vai estar nos palcos e quem não vai estar. A gente já sabe que Rafa Brandão já falou que não vai estar no Arnold Classic Ohio. Seu objetivo é o Mr. Olympia. Obviamente ele conquistou uma ótima colocação pra sua primeira participação. Top 10 logo na sua estreia e agora a intenção é trabalhar duro pra somente se preparar pra um show em que ele conquiste a vaga e esteja no Mr. Olympia 2023 mais uma vez. Porque esse ano o tempo é mais curto. O Olympia vai acontecer em novembro e na cidade de Orlando. Então tudo mudou. Então 2023, novas estratégias pra que o físico esteja no seu ápice. Rafa Brandão, meus parabéns por Mindset, uma mentalidade sempre focada no mais alto objetivo. A gente sabe também que na Classic Physique o duas vezes campeão Terence Ruffin não irá defender o seu título. Após uma péssima apresentação durante o Mr. Olympia 2022, em que ele ficou em Top 6, sexto colocado, ele resolveu se fechar aí na sua caverna e trabalhar nas melhoras do seu físico. Ele escreveu no seu post, falou assim, agora é hora de crescer. Então ele não vai competir, não vai defender esse título. Ficou aí com seus duas vezes campeão do Arnold Classic Ohio e agora a porta está aberta, a categoria Classic Physique. E a gente sabe muito bem que nós, brasileiros, temos o nosso favorito. Ramondino Queiroz é um dos grandes nomes pra disputar o Classic Ohio e quem sabe conquistar o seu primeiro título. A gente vai estar na torcida e esperamos que sim, Ramon se confirme como campeão do Arnold Classic. Então daqui a oito semanas a gente vai estar aqui atualizando vocês. Big Ramy, apesar da sua péssima colocação, porque nunca na história, apenas como eu falei pra vocês, Samir Banu, lá nos anos 80, que houve um defensor do título sair de favorito a primeiro lugar para a quinta colocação. Então aconteceu com o Big Ramy, a gente sabe, a gente acompanhou que ele veio logo no dia seguinte, no domingo, nas redes sociais, pedir desculpas, agradecer o apoio dos seus fãs, em árabe e em inglês, porque agora ele está poliglota, né? E trouxe uma grande surpresa pra todos nós do mundo ocidental. Chegou no Egito e foi recebido como herói. Muito mais do que quando ele ganhava. Eu acredito que o seu discurso pós-olímpia realmente tocou o coração dos seus fãs e todos eles foram em massa recebê-lo no aeroporto. E ele foi recebido com grande honra por toda a cidade, né? Por Cairo. E a gente sabe, né? Que agora que ele caiu, ele tem uma motivação muito maior pra voltar ainda mais forte. O Ramy tem muitos problemas a serem corrigidos, além das lesões, também tem um problema nos nervos, na parte das costas. Então ele tem esses 11 meses pra conseguir essa correção e vir no seu melhor físico. Foi isso que ele nos prometeu. Quem também foi recebido com grandes honras é o atual Mr. Olympia Hadjopan 2022. Chegou no Irã e como é tradicional no mundo oriente, né? Do oriente aí, os árabes são enlouquecidos pelo bodybuilder. Ele também foi recebido com uma grande massa no aeroporto. Eu estava até temerosa em relação ao seu discurso, né? Durante o Mr. Olympia, em que ele se posicionou contra o governo e falou a respeito da liberdade das mulheres. Mas acredito que por enquanto nada vai acontecer e a gente vai continuar nessa torcida. E esperamos que Hadjopan seja um embaixador muito mais ativo nas redes sociais e em todo o mundo pra que o bodybuilder cresça mais e mais pra 2023. E finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo de 2023. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua inscrição. Esse ano a gente vai trazer muitas novidades pra vocês. E eu espero que vocês gostem bastante. Deixe aqui nos seus comentários o que a gente pode trazer de novidades que a gente também quer ouvir vocês. Da X School News, Bayer, Ita Luz. . . A CIDADE NO BRASIL